Deputado Responde Eu vou falar aqui do Jairo de Aguiar O Jairo participou conosco pelo Facebook Ele fez um questionamento E quem irá decidir isso? O Estado, tirando esse detalhe, não deveria existir nenhum dinheiro público para isso Então Jairo, a decisão, na verdade estamos fazendo um projeto de lei E a decisão, após aprovado, quem regulamenta isso é o Executivo Estadual Então o Governo do Estado que vai regulamentar Se ele vai fazer, como é feito hoje, leis de incentivo à cultura, ao esporte Onde tem uma comissão, um conselho que vai avaliar Por maioria simples, determinar o que é censura e o que não é Será o Executivo que vai fazer essa avaliação Também tivemos a participação aqui do Geraldo Boeger-Eller O Geraldo diz o seguinte Se eu pudesse decidir onde vai dinheiro dos impostos que pago Não pagaria nada para artista Se ele é artista mesmo, ele se sustenta sem a ajuda do Estado Então essa é uma avaliação muito aberta A gente não pode colocar tudo na vala comum Hoje a gente vê o esporte, a cultura, o turismo Como o desenvolvimento econômico também Então tem um desenvolvimento muito grande em cima disso Eu acho que as secretarias estaduais estão se voltando também O turismo por si só não tem vida Ele precisa do esporte, da cultura e de outros segmentos para se sustentar Então com isso, hoje a nossa avaliação é que a cultura é também importante Eu acho que a cultura se dá também como uma ferramenta de transformação na vida de um jovem Seja por atividades musicais, atividades artísticas É uma ferramenta lá da base Então se a gente investe em cultura, a gente investe também em segurança pública lá na frente Temos mais uma participação que é a Silvia Regina de Balneário Gaivota Pelo WhatsApp Então a Silvia pergunta o seguinte Isso não é censura? Então Silvia, o nosso entendimento é o seguinte Quando a gente vai no mercado fazer compras A gente escolhe o que tem na prateleira Mas a gente paga com o nosso dinheiro A partir do momento que o dinheiro é da população, o dinheiro público Eu acho que não é censura Então a gente tem esse entendimento Ela cita também a Constituição Federal, vários direitos e tal A Constituição dá vários direitos Saúde, segurança pública, educação Mas nem todos têm esse direito Então não entendo como censura E vou continuar batalhando aí para que Através de situações como essa A gente tenha um desenvolvimento melhor para o Estado de Santa Catarina Então gente, nossa participação foi essa Digo para vocês que ainda não acabou a discussão Pelas redes sociais ainda a gente está à disposição para ouvi-los E também nas comissões aqui da casa As comissões passarão esse projeto E futuramente vai a plenária para a votação Estamos à disposição Todas as sugestões, críticas, dúvidas Para avaliar e poder fazer o nosso mandato Um mandato de qualidade